Vejo de longe a poeira subindo Alvoroço tá vindo da gente canada Tinindo é o povo do boi garantido Fica na frente que eu duvido Vem de vermelho, cheio de arredo Vem da rua, vem do beco Aqui o povo do garrote pisa forte E faz a terra tremer, faz a terra tremer Faz a terra tremer Então vem, jogue os braços para o alto Finge que tá no palco Enventa um passo e vem brigar De boi no mar Como se fosse o dono do mundo E diz que manda em tudo E paga uma rodada Pra turmada, batucada E o couro vai comer C.P.R. é chefe pra quem quiser Pode me chegar pra quem vier C.P.R. é chefe pra quem quiser Pode me chegar pra quem vier Garantido vem matar minha saudade Pra completar essa vontade Ah, e é logo outra graça Que a galera aqui na bosta quer brincade C.P.R. é chefe pra quem quiser Pode me chegar pra quem vier Vem de vermelho, cheio de arredo Vem da rua, vem do pego Aqui o povo do garrote pisa forte E faz a terra tremer, faz a terra tremer Faz a terra tremer Então vem Jogue os braços para o alto Finge que tá no palco E vem tão fácil E vem brigar De boi no mar Como se fosse o dono do mundo Que manda em tudo E paga uma rodada Pra turmada, batucada E o couro vai comer C.P.R. é chefe pra quem quiser Pode me chegar pra quem vier C.P.R. é chefe pra quem quiser Pode me chegar pra quem vier Garantido vem matar minha saudade Pra completar essa vontade Ah, e é logo outra grátis Que a galera aqui na bota É brincade Foi C.P.R. é chefe pra quem quiser Pode me chegar pra quem vier Foi C.P.R. é chefe pra quem quiser Pode me chegar pra quem vier Foi C.P.R. é chefe pra quem quiser Pra quem quiser Pode me chegar pra quem vier O meu povo é assim Veste a camisa encarnada E vai na batucada Tocando feliz Do pouco de vídeo que tem Mas para o povo de fé Fé Não falta faturar ninguém Muito prazer Muito prazer Meu nome é Povão Sou caboclo, sou negro, sou índio de pesquisa Pra mim aí Prazer Meu nome é Povão Sou cultura, sou festa, poeta, sou povo da tradição Eu vou ver versos cantar Eu vou ver versos cantar Os meus poemas clamar Minha herança é o garantido campeão Minha batucada me faz balançar No dois pra lá, dois pra cá Minha vaqueirada me faz ser criança Brincando de voo e vambar Eu sou o povo do Curuata Porque sou o folclore Sou o tolada Sou fé e devoção É nós o povo O pé é recher Do garantido campeão O meu povo é assim Me fecha a camisa encarnada E vai na batucada Tocando feliz Do pouco Divide o que tem Mas para o povo de pé Não falta matura a ninguém Muito prazer Meu nome é Povão Sou caboclo, sou negro, sou índio Meu giz, eu de bom coração Muito prazer O quê? Somos todos, Povão Sou festa, poeta, sou povo da tradição Eu vou meus versos cantar Os meus poemas clamar Minha herança é o garantido campeão Minha batucada me faz balançar Dois pra lá, dois pra cá Minha vaqueirada me faz ser criança Brincando de voo e vambar Eu sou o povo do Curuata Sou folclore Sou tolada Sou fé e devoção É nós o povo P.R.G. do Garantido campeão Sou folclore Sou cultura Sou tomada Sou fé e devoção É nós o povo P.R.G. do Garantido campeão P.R.G. do